Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal! Bora lá rodar a vinheta! Gente, eu acabei de acordar, aí escovei o dente, aí eu tava aqui pensando na vida, eu falei assim, gente, eu vou gravar logo. Vou gravar um vídeo aí pra eles, né, que eles merecem vídeo aqui no nosso canal. Então, como eu tô focada todo dia a gravar vídeo, né, então eu sempre tô adiantando. Então, minha casa tá... Hoje minha casa tá uma bagunça, gente. Sem contar que a neném de ontem deu ontem pra ontem, ela mijou na cama. A gente tava lá no... Na casa de farinha, na casa de farinha, né, e... Já era umas seis horas, sete horas, por aí, o tio dela comprou refrigerante e bolo. Ela tomou uns cinco copos de refrigerante, ou uns três. Falei que não era pra ela tomar, né, mas aí ela quis... Ficou lá, querendo tomar, 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 tomou, tá escondido de mim. Aí, cheguei em casa, gente, morta de cansada. Morta de cansada. Dei banho nela. Ela não queria comer nada, né, não queria mucilão, não queria jantar, não queria nada, porque ela tava muito cheia, que ela falou. Então, eu não dei, né. Gente, ela foi dormir comigo, porque eu falei assim, eu boto ela pra dormir comigo, quando ela dormiu, eu tiro ela e boto ela na cama dela. Meninas, quando deu de madrugada, quando eu fui me mexer, acho que ela mijou em mim, eu tava tão cansada que eu nem senti isso, que quando eu despertei de madrugada, que eu senti aquele... Eu tô toda molhada, parecia que eu tava na piscina. Ela tinha mijado na cama e em cima de mim, assim, do lado, mas parece que foi eu que mijei, mas não foi, não. Ela me mijou toda, toda, porque ela só dorme muito agarrada comigo, né. O pai dela dorme no canto, ela dorme só agarrada comigo. Aí, eu levantei. Troquei roupa de cama, troquei fronha, troquei coberta, troquei lençol, troquei... Aí, aproveitei e troquei o dela também. Não, eu sei contar... Não, eu não troquei o dela, não. Eu sei contar... No dia que ela mijou na minha cama, eu tinha trocado a roupa de cama, a minha e a dela. Botei tudo limpinha, isso aí. Aí, a dela continuou, que ela não mijou na dela, já tava limpinha que eu botei, né. Eu fui lá e troquei a minha. De novo. Aí, sem contar que ela não mijou no meu adredão. Gente, sou apaixonada naquele adredão meu. Olha, quando eu durmo com ele, eu fico até triste. Até triste, que eu sou muito... Eu tenho sete anos naquele adredão, tá até rasgando. Tá até rasgando. Ai, e é isso aqui. Hoje é segunda-feira. Hoje começa as aulas dela, mas eu não levei ela hoje, gente. Eu vou levar ela amanhã. Hoje não. Por que eu não vou levar ela hoje? A cara daquele feijão que, de vez em quando, eu gravo pra vocês. Então, é... Ai, meu Deus, como é que eu posso falar aqui? Ela... A gente tava na casa de farinha. Ela e mais o sobrinho do meu esposo. Ficou brincando lá nas cascas, gente. E a casca tava coçando. E eu tava muito ocupada, gente. Porque minha vida foi correria. Então, assim, meu marido também. Então, tipo assim, não tinha como eu ficar vigiando ela 24 horas, né? Mas a gente ia lá, olhava ela tudinha. Ela tava tranquila. Quando ela via que a gente metia o pé, ela ia pra lá. Aí, ela empolou o corpo todinho. Tava todo empolado de bolinha. Tudo coçando, tadinha. Aí, eu sempre tenho um talco em casa, né? De neném, da Johnson. Sempre tem, porque eu amo esse talco, gente. Inclusive, eu faço muito nela também. Até porque, de vez em quando, ela tá assadinha. Tá com o pescocinho, eu gosto de passar. Aí, ela chegou em casa e deu um banho nela de talco. Aí, todo dia, eu tô dando um banho nela de talco também. Talco, eu só dou banho nela primeiro. Passar a boleta, tudo bonitinho. Depois, eu vou com o talco, eu vou passando. Aí, já tá melhorando. Tá secando já. Mas, aqui no pescoço, aqui, tá muito vermelho. Aí, eu passei ontem de novo. Passei nela todinha. Aí, já deu uma secadinha. Aí, eu falei, hoje, eu não vou mandar ela, não. Vou esperar dar mais uma secadinha. Até porque, na creche, as professoras podem pensar que é outra coisa, né? E, manda eu buscar ela. Então, eu optei por não levar ela hoje, não. Mas, eu também até fiquei meio assim. Porque, como começou a escola agora, a creche hoje de novo, né? Era bom levar ela. Mas, aí, eu vou levar ela só amanhã. Até ela ver... Até ela ver o que foi que eu... Eu lavei a mochila dela ontem. E o sapatinho dela, pra ela poder ir. Porque o uniforme tá tudo prontinho. Né? Depois, eu vou fazer um vídeo aqui. Eu vou ver se eu vou... Se eu vou conseguir postar um vídeo aqui. De eu levando ela na creche, arrumando a bolsinha dela pra vocês. Então, bora lá, que eu vou limpar a minha casa. Que tem muita coisa pra fazer. São sete horas agora. Eu quero terminar de limpar a minha casa, oito e meia. Vamos bora lá. Vou mostrar pra vocês. Hoje, minha casa tá uma bagunça. Isso aqui, gente, é roupa suja. E essas cobertas aí, falando de que ela mijou. Né? Ah, eu botei isso daqui na cama. Tá uma bagunça, né? Mas eu vou trocar. Vou trocar não, vou arrumar, né? Porque isso aqui tá tudo limpinho. Aí, também, essa baguncinha aqui. Esse lençol aqui também, ela mijou. Olha. Tá uma baguncinha minha casa hoje. Então, eu não concordo. Tá essa bagunça aqui. Isso aqui é tudo roupa pra lavar. Tudo. E eu acho que tem roupa pra dobrar também aí. Não sei se tem roupa pra lavar. Só pra... Eu nem sei. Vou ver. Tá ali a dondoca dormindo. Dor, tá uma beleza. Vamos tirar a dorzinha dela. Quartinho tudo pintadinho, que ela merece. Não, o fogão. Tá aí, dormir. Aí tá aqui essa bagunça. A gente não tem muita coisa pra fazer, não. Coisa que eu faço rápido. Aí, meu armário tá desse estado, gente. Aí, meu fogão. Tá uma bagunça. Não sei se eu vou limpar a geladeira hoje. Pretendo que sim. Olha aqui fora. Ó. Limpar tudo. Gente, eu vou começar a organizar na cozinha hoje. Geralmente, sempre começo do quarto. Mas a maioria das roupas que eu tô no quarto no chão é pra lavar. Muita roupa, né? Pra lavar. Então, lá no quarto meio, isso é tempo pra arrumar a cama. Então, aqui na cozinha, eu acho que tá mais pesado. Então, eu vou começar arrumando aqui. Tá bom? Vou botar um telefone aqui pra poder gravar pra vocês. Tá bom? Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu vou aplicar um produto nesse fogão hoje Nas boquinhas dele Porque a boca tá muito manchada Eu vou mostrar pra vocês Porém eu não terminei de limpar Não limpei o fogão ainda Mas já vou gravar pra vocês aqui Mostrando como tá a boca desse fogão Esse fogão ele é muito bom Eu não tenho do que reclamar dele não É um sonho real Mas as boquinhas dele ficam manchadas Tem fogão desse que não fica Mas ele porque essa boca dele também é muito boa E tipo assim Ele tá manchado já há muito tempo Muito tempo Porque eu só tô gravando aqui pra vocês Só limpo por cima E não tô limpando as bocas dele Né? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá Ignora gente É sujeito Só esses manchados que eu tô mostrando Olha Tá vendo? Aqui não tem isso aqui Ó Aí Aí esses manchados Dá mesmo É normal Desde quando eu comprei Sempre dá Você pode ter o mais elo O mais cuidado que tiver Que vai dar Aí tem esse produto Força azul Gente Limpa forno nome Desgrudante Alcalimo Um negócio assim, né? Esse produto aqui Acho que foi 10 reais na época Acho que tem um ano mais E O meu fogão tava ficando daquele jeito Eu não sabia o que fazer Fui com medo de enferrujar a boca Essas coisas Aí eu vi no Youtube Que a mulher que tinha esse fogão Era diferente o fogão dela Mas era do mesmo jeito Vou levar essas coisas aqui Essas grades Vou levar tudo lá pra fora pra lavar E deixar de molho Aí ela me Ela gravou um vídeo ali falando, né? Aí indicando esse produto e tal Que esse produto Calma aí Que esse produto era muito bom Aí foi onde que eu resolvi comprar Pra testar Realmente maravilhoso Aí eu também tenho que comprar um bombril Mas é isso aí, gente Vou fazer esse procedimento com vocês hoje Pra vocês poderem ver Vou passar nele É isso aí Eu vou tá lá fora Vou passar nele Age por uns 30 minutinhos É o tempo que eu limpo o fogão Né? E termino de fazer as coisas Isso aí Só que é bom usar luva Eu não uso não Mas depois a mão fica toda Não arde nem nada Fica estranha, crespa Vambora lá Gente, olha aqui Vou ir botando aqui, ó Já quero dar uma faixinha Nesse fogão Esse aqui não precisa de colocar Mas eu vou colocar mesmo assim É só nas tampinhas Esses daqui Deixar por fora Tá muito sujo Tá vendo? Mas se lavar até que o sabão Sai um pouquinho Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, vou com o fogão Aí agora eu vou pegar esse produto aqui Deixa eu tentar abrir ele aqui, gente Porque Ah, consegui Vou virar a câmera Depois eu dou uma consertadinha aqui Gente, ele é muito forte esse cheiro Olha Não sei se ele tá na... E acho que ele tá fora da validade Ele tá fora da validade Tá fora Porque ele não é aquele líquido Igual que tá ali, não Eu vou dar uma balançada nele aqui Pra poder ver Aí você pega o produto, ó Vai passando Ele é muito forte Eu acho que esse produto Tá fora da validade Porque ele não é assim, ó Ele é tipo um gel Mas mesmo assim faz resultado Vou comprar mais Agora aqui no Ceará Eu não faço o mínimo ideia De onde que vende isso, gente Mas tá saindo, ó Ó Vou botar bastante Esse aqui não precisa não Mas eu vou botar nele também Eu não sei por que só esse daqui Fica desse jeito, ó Esse aqui não fica Como vocês estão vendo Tá vendo? Tá limpinho É só passar um negócio mesmo Vou pegar esse produto aqui Ai, gente O cheiro é muito forte Faço de máscara Eu vou passar aqui, ó Esse peça não tem ruim pra limpar isso aqui, ó Mas eu vou passar aqui Pra ver se sai É horrível Pra ele passar a parte aqui, gente Os parafusos estão tudo enferrujados Poxa Gente, eu vou contar uma vez Mas agora eu vou limpar ele todinho Vou pegar o sabão aqui agora Gente, olha como é que já tá saindo Já, tá vendo? Olha só Vou pegar esse gel Cadê minha esponja aqui? Olha só Tô passando aqui Já a esponjinha Limpando ele todinho Ó Vai ficar novo esse fogão É porque, gente Eu juro que Esse já tava muito tarefado Ó Ó, produto bom Tinha aquele enferrujadinho Que tava aqui com o mostê Tá saindo, ó Esse produto Ele é muito bom Esse força azul Ó Ó Tá vendo como é que tá espumando? Acho que não tá fora da validade não Tá espumando, ó Ó, tá vendo? Tá certinho Olha como é que clareou Vou passar aqui Agora você poder ver Ó Depois eu vou lavar esse pano de prato Esse pano aqui de prato eu não uso não Assim, pra lavar Pra limpar nada não Só pra limpar Move mesmo Lança as coisas assim Tô tentando tirar aqui Pra clarear Porque aqui tá vendo? Se eu não tirar Deve enferrujar Agora o pano Acho que não entra Aqui nesse buraquinho Aqui não Hum Gente, clareou muito É doido Esse aqui também sai, ó Acho que eu já vou tirar ele Botar aquele produto ali também Pra dar uma gerada nesse fogão Vou ali fora agora mostrar pra vocês Como que tá agindo Esse produto aqui Ah, eu esqueci de passar Nas de grátis Só passei aqui, ó Ó Cadê? 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 Aqui, ó Tá saindo Tinha dura Eita, aqui também tá saindo Vou usar aqui também Calma aí que eu já volto, gente Gente, olha Isso aqui é bagunça Isso aqui é tudo pra debuiar Fazer hoje Agora só isso aqui só E acaba Graças a Deus Olha esse chão Olha lá quem acordou Ó, a Sofia Nós estamos em Brasília Tudo sujo Vou limpar Vamos lá 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 Já organizei meu quarto Arrumei aqui a cama Ó Tá bem organizado aqui Agora falta só varrer Ai, agora eu vou varrer Vou arrumar aqui o quarto de Sofia Eu já dei uma geralzinha aqui rapidinho Sem gravar pra vocês Tirei aquelas roupas Ai, olha aqui Tudo pra poder lavar Vou ver se eu boto na máquina Se não der na máquina Eu vou lavar na mão Gente, hoje eu quero lavar essas roupas todinha Porque eu tenho que lavar também as roupas Do trabalho do meu esposo Porque amanhã eu começo a trabalhar fixo, né Então tem que ter roupa agora limpa direto Eu sempre lavo, né Mas como eu não tava trabalhando assim Eu lavo e não Deixei de canto Fui só agindo outras coisas Então agora eu vou começar a organizar aqui Vocês vêm comigo Eu vou começar a organizar aqui Se inscreva no canal. 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 Gente, o quartinho dela ficou assim, ó. Tudo organizado. O meu quartinho ficou assim. Tudo bem organizadinho também. Ó, limpinho. A sala ficou assim. E o que essa mulher que tá fazendo aqui? Ó. Oxe, dá o que nela. Tá, tem que tirar esse balde dali agora. Tirar esse balde. Aquela jampadaria que eu não tirei não, mas eu vou tirar. Mas ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Acabei de tomar cafezinho agora. Eu uso esse pó de café aqui. É muito gostoso. Ficou assim. O fogão ficou assim. Eu nem botei o tanto de boca aqui, porque tá vendo isso aqui, ó. Tem que tirar ainda. Mas ficou assim. Isso aqui ainda eu vou tirar aqui ainda. Vou limpar aqui também, tá vendo? Que eu botei o produto aqui pra poder sair. Aqui fora, gente, ficou mais ou menos assim. E barriu o quintal, ó. Eu vim aqui agora, ó. Gente, fala sério. Olha isso aqui. Ó. Saiu bastante. Esse aqui, acho que era o pior que tava. Esse aqui foi o pior, olha aí. Eu só uso ele. Esse aqui também tá meio coisa aqui, mas eu lavei. Tá vendo? Vou dar mais uma limpezinha nele aqui por cima. Que eu já limpei agora. Vou colocar minha esponja aqui em cima. Ó, vem aqui o meu paninho. Passo nele, gente. Que coisa linda. Ó. Vou limpar esse aqui primeiro. Essa parte aqui de cima. Quero deixar ele bem limpinho. Ainda não lavei roupa. Ai, a tampinha aqui saiu. Gente, olha essas boquinhas. Gente, ficou a coisa mais linda. Tão limpinho. E esse foi o resultado do nosso fogão, ó. Gente. Que lindeza. Essa aqui não é manchada não, porque ele tá molhado. Quando ele secar tudo bonitinho, vai ficar dessa cor aqui, que é a cor dele. Tá molhadinho ainda. Nem parece aquele fogão, gente. Então, gente. Esse produto que eu comprei é muito bom. Comprei na casa de vocês, viu? Beijão. E ó, use luva, porque minha mão tá horrível. Não tava dando nem nada, mas tava crespo. E esse foi o vídeo de hoje. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Deixa bastante like, comenta e compartilha. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Deixa bastante like, comenta e compartilha. Rumo a 600 inscritos. Tchau, tchau.